Olá, para você que acompanha a EBC pelas redes sociais, vamos às principais notícias desta sexta-feira, 18 de outubro. A Caixa Econômica Federal libera hoje os saques de até R$ 500 do FGTS para não-correntistas do banco, nascidos em janeiro. Neste primeiro lote, mais de 4 milhões de pessoas devem retirar o total de R$ 1,8 bilhão. Tudo pronto para o dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que acontece neste sábado. O objetivo desta primeira fase da campanha, iniciada em 7 de outubro e com término previsto para o próximo dia 25, é imunizar crianças de 6 meses a menores de 5 anos que ainda não tenham tomado as duas doses da vacina. A segunda fase da campanha, que começa em 18 de novembro e vai até o dia 30 do mesmo mês, serão vacinados adultos de 20 a 29 anos. Continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto